Fala aí amigos kaijus, ou melhor, amigos tartarugas voadoras. Gamera no Monsterverso, isso é possível? Isso vai acontecer? Isso era pra acontecer? Vou respirar tudo isso nesse vídeo. Sim galera, finalmente tô falando de Gamera e eu tô muito feliz porque eu adoro essa tartaruga malucona. Mas chega de enrolação cara, vamos falar uma vez disso, né? Gamera no Monsterverso, é algo que muita gente quer, mas muita gente também não quer. Porque, porque, porque não, né? Bom, Gamera é simplesmente fantástica, né? Nossa caroa incrível, a gente diz que ela é cópia de Godzilla, mas eu prefiro achar que ela é um grande rival de Godzilla. E nada mais melhor do que ver o grande rival de Godzilla nas telonas, né? Ou melhor, o Monsterverso. Ele era pra voltar, né? Naquele possível filme lá do Gamera, que ninguém sabe se é filme, se é só um trailer, se é só um vídeo, né? Do aniversário do Gamera, se não sei o que. Nem eu sem resposta, eu já procurei. Eu ia fazer um vídeo respondendo isso, mas ninguém sabe o que era aquela coisa lá. Só sabemos que era muito foda. Mas, também tem uma imagem aí, né? Das artes conceituais de Godzilla vs. Kong, de Godzilla e dos Monstros, né? A gente vê isso aí, né? Aquela aranha lá que muita gente diz que é o Kumunga, mas não é o Kumunga, né? Talvez seja o Kumunga, talvez, né? Mas aquela ali, a tartaruga, pode ser o Gamera, que a gente diz. Cara, lá vai a minha opinião. Quer dizer, o que provavelmente era. Aquilo ali não é o Gamera. Cara, nem sonhando aquilo ali é o Gamera. Aquilo ali pode ser o Kamueba, que é um outro kaiju aí do universo, não digo dizer, mas da toro. É uma tartaruga parecida. E se for Gamera, cara, tudo bem, né? Mas, cara, é muito improvável, tá ligado? Porque tem toda a questão dos direitos e tal. E Gamera no MonsterVerse, cara, não é possível. É a mesma coisa que eu tô falando. Cara, a Legendary teve que fazer o maior acordo pra comprar o Gamera e tal. Simplesmente pra botar o Gamera com o Godzilla. E ia ter que conversar com a Torra, pra ver se a Torre ia querer ver o Godzilla junto com a Gamera. Claro que isso seria um grande sucesso, né? Imaginar o filme do Gamera vs. Godzilla, ou só o Gamera no MonsterVerse. Mas, né, ou até mesmo, sei lá, o Gamera vs. Kong. Eu tive gente muito louca falando que isso daria certo. Eu não sei, prefiro o Gamera vs. Godzilla. Mas, também, eu sonharia em ver um filme desses três camaradas juntos enfrentando aí alguma coisa. Ou se enfrentando, né? Mas é aquilo que eu disse naquele vídeo sobre o futuro do MonsterVerse, né? Se tu não assistiu, assista que tá muito bom demais. E se inscreve no canal, né? Pra ajudar um pouco de jeito. Como eu disse lá, né, cara? Isso daria uma grande diversidade para o MonsterVerse, né? Ver outros Kaijus, além da Torre, né? Tipo, Gamera, Ultraman, Ultraman é muita viagem mesmo. Mas, Gamera, esses outros assim, né? Mas como é que seria o Gamera no MonsterVerse, cara? Bom, a aparência, eu acho que remitiria ao original. Sobre suas origens. Acho que ele poderia ser criado por alguma civilização antiga. Assim como a sua origem na Era Race. Por que não um Titan, tipo, rival do Godzilla? Bom, porque eu acho que isso seria meio Godzilla demais, tá ligado? E sobre as suas habilidades voadoras... Pois é, seria difícil, mas... Bom, eu gostaria que ele fosse mais parecido com a Era Race. Tipo, ele sendo uma criatura antiga, porém criada pela raça humana. Para uma diferenciada na origem, tá bom? E, quer saber, se tu quer mesmo botar ele como uma criatura antiga, então bota uma criatura antiga. Mas, realmente, eu acho... Em minha opinião, Gamera no MonsterVerse é extremamente impossível, extremamente louco. Quer dizer, é muito improvável. Mas não, impossível. Pode ser que dê uma louca na loucura, louca da cachola. E vai ter um Gamera... Eles podem fazer um Gamera aí no MonsterVerse. Seria legal? Seria muito bom. Mas é difícil, né, cara, imaginar. Eles preferem coisas que dão mais sucesso. Mas seria legal porque daria mais variedade, né? Eu também votaria no Redossauro. E já tem vídeo aqui no canal. Ele no MonsterVerse, né? Porque ele também é uma criatura não da Torro, né? E algo diferente e tal. Seria interessante ver o Redossauro, o Gamera, entre outros monstros menos desconhecidos. Fazer algo que nem a Marvel, sabe? Deixar criaturas, personagens desconhecidos, conhecidos. Mas é, cara, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Inscreva no canal, deixe o gostei, assiste o seu nome de notificações. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Comente sobre o que você acha do Gamera no MonsterVerse. É claro, se você assistiu o vídeo até aqui. E escutam tudo o que eu falei. Deixe a hashtag Gamera no MonsterVerse. Foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E que a força esteja com vocês sempre. Simpli.